Copa do Brasil. O Panaclub sofreu lá ontem à noite, mas conseguiu se classificar para a segunda parte da Copa do Brasil. Panaclub e o misto de Mato Grosso se enfrentaram na Vila Caparino. O misto marcou o primeiro. Alex, o cara da Natura, o peito e fez o dele. Domínio foi derrubado dentro da área. O Analti parou de calor. João Paulo e o Patrão. Na comemoração, os zagueiros levantaram a camisa e recebiam o segundo avarelo. E foi exposto. O Ops é de Mato Grosso, o meu comelto. A partida terminou em 2 a 1, mesmo com a carga e o jogo de ida. E a decisão foi para os pênaltis. Everton bateu um último, e deu a classificação para o Paraná. 4 a 2. O adversário do Paraná Clube na segunda fase, Cancelo Fortaleza. Ao passo, mais tarde, a gente vai de arraba. Isso, tem que ser jogado. O jogado é mesmo para o Paraná, ele causou um sofrimento já há muito tempo. Não sei se você vai ficar ali também. Eu tenho a impressão que vai continuar assim, dessa forma. O time não se nos acompanha assim. O time não é doido, não é doido, não é doido. O time muito estágio. O time que tem o nosso jornalamento, se faz do mundo. O time que não funciona, não está muita defesa. Então, esse gol, o time não tem uma força de conjunto. É mais tratado com ele tanto. Ele não encontra uma fórmula ideal. O time nunca consegue jogar bem. Apesar da boa vitória de 5 a 3 em Toledo. Quer dizer, foi um placar meio milenagem. Pode causar a impressão de que o time teve uma atuação superpaturável com a pessoa da doença. Mas não joga bem, ganhando 5 a 3 pela fragilidade da defesa do time do talento. Talvez foi causando a enganar um pouco do torcedor para a doença. Mas aí já é quase nada bem. Embora tenha se concentrado no futuro do Paraná. Infelizmente, ele tem que ficar para o seu. E é bem certo. E é bem certo.